Bom dia! Bom dia! Todos aqui nos ouvindo? Queria me apresentar. Meu nome é Maria Clara Gianna, eu faço parte aqui da direção do CRT. Estão me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem. Faço parte aqui da direção do CRT de ST AIDS, da coordenação do programa estadual de ST AIDS aqui do Estado de São Paulo. Queria dar as boas-vindas a todos nessa linda manhã positiva. Nós estamos aqui na primeira manhã deste ano de 2021, discutindo um tema super importante ao nosso ver, que foi uma demanda da sociedade civil, foi uma demanda das pessoas vivendo com HIV AIDS, das ONGs AIDS, nas nossas reuniões que a gente tem de forma sistemática. Então hoje a gente vai tratar do impacto da pandemia, da Covid-19, na saúde mental das pessoas vivendo com HIV AIDS. Como eu falei para vocês, esse foi um tema que as próprias pessoas que vivem com HIV AIDS, em reunião do Fórum de ONGs AIDS, com a participação importante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV AIDS, das cidadãs positivas, foi uma demanda para nós colocada. Então essa demanda de estimular que essa discussão possa acontecer nos nossos serviços, possa acontecer aqui no CRT de ST AIDS, possa acontecer nos diferentes ambulatórios que acompanham as pessoas vivendo com HIV AIDS. Já que vários colocaram essa questão de como que os serviços, neste momento, se organizaram para atender as diferentes demandas. Então nessa manhã positiva, a gente vai compartilhar com vocês, iniciando essa discussão que a gente acha muito importante, estratégica, iniciando essa discussão com a nossa experiência, dividindo com vocês a experiência aqui nossa do CRT, da ST AIDS, aqui da Secretaria de Estado da Saúde. Vocês sabem, aqui é a sede também do programa. Então a gente entende que é nossa missão também compartilhar com todos a nossa experiência e abrir para discussão, abrir para possibilidades de que a gente possa se organizar melhor nos nossos serviços, nos nossos 200 ambulatórios, cerca de 200 ambulatórios do Estado que acompanham as pessoas que vivem com HIV AIDS. A gente está muito feliz porque a gente está vendo gente do Estado como um todo aqui. A gente está vendo pessoal de Itanhaém, pessoal de Campinas, a gente está vendo pessoal da sociedade civil. A gente está vendo os representantes da sociedade civil que trouxeram essa questão como importante e também estratégica. Hoje a gente já está com 26 participantes, iniciando essa manhã com 26 participantes, mas a gente acha que é muito importante que uma discussão como essa possa acontecer durante o ano, que a gente possa tratar melhor das questões da saúde mental. Muitas vezes são temas que a gente ainda, a gente mesmo faz a autocrítica, de que a gente precisa incorporar de uma forma mais organizada e sistemática nas nossas discussões aqui no CRT, do ST AIDS, como um todo. Então, aqui de manhã eu vou estar dividindo essa coordenação, dessa manhã positiva, a gente vai vir aqui agora conduzir essa manhã, porque a gente trabalhou muito, de uma forma muito articulada, com a gerência de assistência integral, com o ambulatório do CRT do ST AIDS, com a participação importante da doutora Renata, que dirige o nosso ambulatório, com a participação importante dos nossos profissionais. Queria já agradecer a sua participação e a possibilidade de Renata estar com a gente em uma manhã positiva. Quer passar para o Jean dizer também que a Rosa, a Rosa Lencar, também está aqui com a gente, e Rosa vai estar também coordenando esta manhã positiva conosco também. Estamos aqui com Rosa, eu, Jean, toda a equipe da área de saúde mental, nós estamos com vários representantes que vão aqui dividir, né? Acho que a ideia é sempre essa, dividir uma experiência para que a gente possa aprofundar a discussão. Bom dia a todos. Passando para o Jean, obrigada por estar com a gente mais nesta manhã, pessoal. Bom dia, bom dia a todos, todas. Então, o nosso trabalho para organizar, nós vamos começar com a Clara e Rosa, fazendo essa pergunta do resgate da proposta. Depois nós vamos passar para a Anália Silvia, que é psicóloga do nosso ambulatório, trazendo as questões do cenário da área de psicologia. Vamos passar também para a Andréia Santos, que trará contribuição, do ponto de vista da área do serviço social, da assistência de desenvolvimento social, né? A gente pensando em uma equipe múlti. Fechamos com a parte da equipe múlti, né? Dessa questão mais de serviços, com a Soraya, doutora Soraya Tejiri, que está conosco, que será a terceira, que vai trazer os aspectos da área da psiquiatria. E, por último, nós teremos a Rosângela Elias, que é coordenadora da saúde mental aqui, da Secretaria de Estado da Saúde, que vai trazer essa proposta do programa Autoestima. Então, uma proposta do governo do estado de São Paulo, para dar um suporte em saúde mental, tanto para profissionais de saúde, quanto para a população em geral, que pode ser também um mecanismo a ser utilizado pelos programas e serviços que atendem pessoas vivendo com gás de AIDS. Tudo bem? Então, vou passar a palavra para a nossa colega Anália. Eu vou abrir a apresentação. Nós podemos combinar que, após todas as apresentações, a gente abre para o debate. Se as pessoas também quiserem fazer alguma intervenção, alguma proposta, coloca a pergunta no chat, as questões no chat, que a gente vai fazendo, vamos respondendo na medida dos intervalos, mas vamos abrir o debate, principalmente no final das apresentações, fica melhor, porque aí todo mundo tem um tempo para apresentar. Tudo bem, meu povo? Isso, e é interessante também que na hora da apresentação, todo mundo mantém os seus microfones desligados, para dar interferência. Então, todos tenham uma boa proposta. E aí Obrigado. 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 Bom dia a todos. Eu diria que realmente, o que eu acabei dizendo é que sim, que é um desafio estar representando a equipe como um todo do CRT, porque eu não consegui o contato com todos, de todas as áreas, para poder ter uma síntese melhor. Realmente, como a demanda da rede nacional foi muito voltada para o ambulatório, eu também foquei na temática do ambulatório, na nossa vivência, na nossa experiência, no nosso dia a dia, o que aconteceu desde março até nos dias atuais. Era impossível você começar a falar sobre uma prática, uma experiência diante dessa situação da Covid-19, sem você pincelar as questões, como é a vida psíquica, em tempos de Covid-19. A gente sabe que angústia, medo, ansiedade, todas essas questões, do ponto de vista emocionais e psicológicos, diante da nossa população, diante dos nossos pacientes, é uma temática diária. Então, eu acho que foi em julho, final de julho, agora eu ouvi ao Pedro Simonetti falando um pouco sobre isso e veio a calhar, a me dar um pouco de suporte com relação, além da prática do dia a dia. Ele coloca como uma metáfora, que, na verdade, há duas coisas que nós realmente não conseguimos olhar diretamente para elas, que é o sol, porque é lógico que isso vai fazer mal para a visão, você pode até perder a visão, dependendo da situação que você olha, e a morte. Todos nós sabemos que a morte é algo que está no nosso dia a dia, é a grande certeza da vida de todos nós, mas ninguém vive de uma certa maneira se você ficar olhando para a morte no dia a dia. E hoje ela está realmente escancarada diante de nós. A preocupação, eu posso até falar da primeira semana, como que foi aqui no CRT e na minha vida pessoal. A ansiedade, a preocupação, o que vai ser, o que nós vamos atender, todo mundo lembra daquela primeira semana, do que é quando veio a questão do COVID. Seja, não só aqui no nosso universo, mas no universo mundial como um todo. E uma das frases que eu tenho que ter conversado muito com meus pacientes é que a morte nunca teve tão escancarada diante de nós como nos dias atuais. Eu ouvia de alguns profissionais, ah, vai morrer no máximo uns 10, uns 10 mil no máximo. E hoje nós já estamos o quê? Beirando os 250 mil. Não tem angústia maior do que esta. Não tem dor maior do que esta, do que você ver uma série de perdas. Então, é lógico que você passa por toda uma situação de crise, eu não vou entrar nos detalhes da questão psicológica e da teoria, porque acho que até por conta do tempo, porque a gente tem muitas, a temática é tão extensa, que eu precisaria pelo menos uma hora para eu poder realmente explanar todo o meu conteúdo. E, aliás, o nosso conteúdo, que eu sei que poderia ser feito, acho que em 15 minutos eu não daria conta, e também não foi essa a demanda solicitada. A quarentena. Nós passamos por quarentena, e essa quarentena passou por nos primeiros meses, a gente está mudando, nós estamos entrando de novo, a cada dia que passa, você ouve regiões do nosso estado e do nosso país e do mundo entrando de novo em quarentena, numa situação super difícil, cada vez mudanças, novas variantes, novos cuidados, que a gente verifica. O que acontece? Nesse tempo de quarentena, a gente pensou que poderia ficar tranquilo? Não, não ficamos, porque esse tempo é um tempo tomado por um movimento de cuidado. E eu posso até citar uma situação que aconteceu comigo no CRT, que duas colegas, uma assistente social e uma psicóloga, perdão, uma assistente social e uma psicóloga, todo mundo com aquela preocupação, como vai fazer com sapato, como vai desinfetar, me deram um vasilhame e tudo mais. Veio todo um cuidado. E aí, é verdade, no momento eu não tinha claro que esse cuidado era realmente o cuidado do medo, o cuidado da preocupação, da tristeza, da raiva e da indignação que todos nós passamos, que é diferente do cuidado do amor. Isso não são só falas minhas, são falas do próprio Alfredo. Aí uma questão que a gente vem trazendo, como será? Ele questiona, e eu sei que, no geral, todos têm que questionar, e eu, pessoalmente, também me questionei. Como será atender no virtual? Algumas pessoas têm resistência, eu vou ter resistência, eu vou ter essas condições, o que é que precisa? Tem que fazer curso, um diz que tem que fazer curso, outro diz que tem que fazer curso, outro diz que tem que fazer curso. Eu me fiz um cadastro, fui aprovada e passei a atender. Não atendi só do ponto de vista virtual, eu atendi virtual e presencial, diminuir, sim, eu diminuí o número, até porque o próprio CRT fechou todo o espaço, de uma certa maneira, para poder ter um equilíbrio, atendendo as questões mais importantes, e dando umas outras medidas, que daqui a pouco vou falar o que foi colocado. uma das coisas que é muito difícil para nós da saúde mental é a gente entrar, atender no sentido de estar se identificando com o nosso paciente. E agora não tem como. Do ponto de vista da vida, eu acredito que a gente estaria no mesmo marco. Cada um tem seu barquinho, um iate, outro um barquinho, um toquinho, outros não têm nada. Do ponto de vista de uma instituição, nós estamos realmente no mesmo barco. Se o paciente tem medo da COVID, nós também temos. Isso não resta a menor dúvida. E aí, o Jax, o psicanalista Jax Willi, coloca, quando não resta mais nada a fazer, resta uma coisa, a falar. Falar, 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 até que a angústia e essa dor realmente dê lugar à palavra. Uma palavra mais organizada que a gente procura. E até agora, a gente não tem conseguido muito. Para a gente ter feito, o que nós fizemos de prático junto com a diretoria do ambulatório e toda a equipe? Antes, nós já estávamos entrando em contato com as pessoas que eram faltosas, que tenham abandonado o tratamento ou que, por algum motivo, eles só tomavam a medicação, mas não viam nas suas consultas. E o CRT, como ele é essencial, a gente não resta a menor dúvida que ele manteve as portas abertas. A gente fez o seguinte, as primeiras consultas foram mantidas de todas as áreas. Foram orientados, que isso já acontece no ambulatório, de você dos médicos, ou quando o paciente falta, ou por algum outro motivo. Já os médicos já deixam as receitas na tarde na área da enfermagem, no setor da enfermagem, e aí eles buscam estaria orientado nesse sentido. E também a busca com pessoas de 60 anos ou mais, ou com necessidades especiais, quem eles realmente foram orientados a não vir até o CRT, porque era super importante eles se protegerem naquele momento. Então, ou um familiar, ou um amigo poderia estar realmente buscando as receitas. Aqueles que eram desprovisos de familiares e rede social, a gente trouxe uma questão de um apoio, de um trabalho em parceria, do CRT, do paciente, dos nossos profissionais, e ONGs, principalmente a ONG Barong. Isso daqui, essa parte aqui, eu vou deixar para que a Andréia coloque, porque tem muito mais a ver com a participação, com o trabalho que foi realizado por maestria pelo serviço social, por todas as nossas funcionárias do serviço social, seja o pessoal do ambulatório, ou seja, de outras áreas. As outras áreas, elas também participaram nessa questão de um suporte que foi dado no acolhimento, na recepção dos nossos pacientes, que era uma porta aberta, e aí foi feita uma triagem, dependendo da situação, era encaminhado para o gripário, ou estaria fazendo encaminhamento das outras dificuldades que fossem necessitadas no momento. outra questão também, que é assim, os profissionais, tanto os... Eu não sei a questão da psiquiatria, psiquiatria, pelo que eu observei, a impressão que eu tenho, aí a Soraya vai tirar a dúvida depois, a impressão que eu tenho é que foi feito atendimentos apenas presenciais. Os psicólogos, alguns, realmente tiveram que se afastar do trabalho ou por conta da idade ou por conta de comorbidade, e aí estão fazendo trabalho só online. Então foram desenvolvidos grupos online, aí tanto o assistente social como psicólogos fazem junto, eles têm a oficina de arquiterapia, a aquarela, tem outras temáticas também, que eu sei que o CRT trabalha com outras temáticas também. E tem a questão também dos benefícios, que quem vai falar também melhor nesse sentido vai ser a Andrea. Atendimento psicológico. Eu observei, eu não consegui falar com todos os psicólogos, realmente não consegui, até por conta de afastamento, por conta de afastamento ou por quê? Por conta de idade ou comorbidade ou porque ficou doente, porque muitos dos nossos colegas ficaram doentes, então a gente nem sempre conseguiu falar. e nesses últimos dias eu também não consegui falar com muita gente. Então, nós tivemos atendimento online, os psicólogos estão afastados por conta da pandemia, dois profissionais, dois profissionais ficaram afastados e uma está afastada até hoje, desde o início, e ela faz atendimento só online. Atendimentos presenciais, só presenciais, que de repente por uma questão pessoal dela, e também assim, por questões de algumas dificuldades que nós temos, essas pessoas só atendem ou de porta aberta ou com seus agendamentos. Aí nós temos três profissionais que ficaram fazendo esse tipo de trabalho mais ou menos. E atendimento híbrido, quem atende tanto online como presencial também tem mais três. Eu sei que tem profissionais da psicologia entrando no ambulatório e aí eu realmente estar inserido nos atendimentos presenciais, mas eu não entrei em maiores detalhes com essa pessoa, não, tá? Mas aí não foi por uma questão de... Foi por uma questão de tempo e de desencontro de horários. As dificuldades que a gente realmente encontrou. Aí eu já até coloquei um pouco das questões internas, né? Algumas pessoas têm um pouco de resistência de atender online ou porque não tem a vivência ou porque não está aberto para, mas eu não acredito que seja isso, né? Mas, assim, muitas vezes alguns colocam a dificuldade porque não tem um material suficiente, não tem os recursos tecnológicos de forma adequada e, às vezes, acontece mesmo, né? A qualidade da rede às vezes cai, né? Seja via celular, seja por outras vias, ela realmente cai. Cai, não é por quê? Porque nesse momento, assim, todo mundo usando, né? Nós estamos numa área que é relativamente central, né? As redes geralmente são boas, mas o uso é muito alto e aí a gente acaba tendo essa dificuldade. E alguns profissionais realmente usam o seu próprio celular. Por exemplo, tem uma psicóloga que cuida da área, né? de juventude, ela realmente foi uma das que eu observei, que mais fez atendimento online, uma facilidade muito grande para poder realmente trabalhar nesse sentido. As dificuldades, né? Outras dificuldades também, que os pacientes trouxeram também, até pelo fato deles não aceitarem o atendimento online, né? Muitos pacientes me disseram que em casa não tem privacidade, ou está com o parceiro, virou com a família e não quer tratar de assuntos seus na frente do outro, não tem que ter condições nesse sentido, mora em casa pequena, né? Outros não têm recursos tecnológicos suficientes, né? Outros não têm nem internet, né? E tem aqueles que falam, ah, não, Anália, eu tenho, mas eu prefiro o encontro presencial, né? E no trabalho em home office, pelo menos eu recebi um caso me dizendo isso, que ele é monitorado o tempo todo, muito mais de quando ele estava no escritório. E aí é lógico, deve ter fantasias, medo, preocupações, até que ponto com essa tecnologia alguém não vai acessar onde é que eu estou falando, talvez seja isso, né? Algumas coisas também que geraram algumas dúvidas de algumas questões dos nossos pacientes, é porque assim, eles têm recebido, eu recebi desde o início até agora, mensagens, que são mensagens positivas, para que não venham todos para o CRT, para evitar algumas coisas no sentido de não ter uma aglomeração, mas muitos com relação à saúde mental ficaram na dúvida. Alguns que têm o teu zap, têm contato, e perguntam, devo ir, não devo? E outros realmente não vieram, talvez seja por isso, não vou dizer que seja por isso, mas talvez seja. Muito medo. Eu, pelo menos, tenho muitos pacientes que são idosos, que eu fazia uma avaliação de neuropsicologia de primeira complexidade, então, eu acabei tendo um vínculo maior com esses idosos. Então, eu acho que muitos desses idosos estão em casa, não querem vir, diminuiu bastante mesmo. E dificuldade, e outras dificuldades para contatar pacientes, seja idoso ou não, porque os contatos estão realmente desatualizados, tem uns que não conhecem, e outros que trocam muito e a gente acaba não tendo de contato. Outra dificuldade, deficiente, um paciente com deficiência auditiva, como manter o distanciamento desse paciente? Então, tem essas questões também. Os pacientes que retornaram para a sua cidade de origem. Detectei que muitos dos pacientes, tanto meus como não, eles voltaram para casa. porque perderam emprego, não tem condições de se manter em São Paulo e voltaram para casa. Uma questão também que aconteceu que a gente teve perdas, não é? O impacto pela perda de profissionais dos serviços sociais da enfermagem para a COVID que causou uma certa dor, sofrimento psíquico, tanto nos profissionais quanto nos pacientes. É tanto que, de vez em quando, eu ouvia, quem será o próximo, como que vai ser essa questão, né? E esse fato realmente gerou um sofrimento psíquico em todos nós e foi um sofrimento elevado, porque vem o medo, vem a preocupação, vem a possibilidade. E aí? Foi realmente um processo, acho que nós estamos passando ainda por um processo de elaboração de um luto mútuo. A demanda dos pacientes, né? Já é o dia a dia de nossos pacientes, mas é lógico que está exacerbada, em alguns casos exacerbada, ou então, no mínimo, alterada. A questão da ansiedade, do medo, da angústia, tristeza, depressão, essas questões, conflitos sócio-familiar que já se apresentavam, mas hoje a gente tem observado um pouco mais, porque as famílias têm ficado um pouco mais próximas, ficado em casa, e é lógico que a gente sabe que uma série de situações acontecem, tanto com familiares outros, como do ponto de vista afetivo. Ideações autodestrutivas, tanto do ponto de vista da ideação de suicídio, como outras autossabotagens no seu tratamento, no seu cuidado, e temores. E o suporte emocional também para pacientes por conta de terem perdido filhos, pais e outros parentes. Eu atendo uma pessoa que ela perdeu o pai e a mãe, um casal de tios e uma outra tia. Então, ele perdeu cinco pessoas, estou atendendo essa pessoa desde agosto. Então, hoje que ele está começando a dar os primeiros passos de se fortalecer nessa elaboração desse luto tão violento. E ele também teve COVID e por pouco também talvez tivesse perdido a própria vida. Dificuldade também de lidar com a possibilidade de finitudes dos nossos entes queridos e não só dos nossos pacientes, mas dos nossos também, que queira assim, que queira não, nós estamos enfrentando a mesma situação. Os pacientes que, alguns pacientes temem adquirir a COVID-19, não são muito poucos, não. Mas a gente tem também aqueles que banalizam os cuidados. Alguns acham que, pelo fato de serem HIV positivo e fazerem a terapia antirretroviral, eles são de uma certa maneira imunes. Tem uma certa verdade nisso, mas não é tão verdade, tão 100% assim, porque eu já tenho detectado o óbito de nossos pacientes por conta da COVID. Lógico, provavelmente não só a COVID. A COVID, por ser uma doença sistêmica, a gente sabe que o complexo conjunto do todo o estrago é enorme, a gente sabe. Nos pacientes novos, na instituição, a iminência da morte, isso nunca mudou desde o início, a gente sabe que vem. Ou pode acontecer o contrário também, alguns meninos dizerem para você, ah, não, tudo bem, é só tomar medicamentos, aí ele esquece também de se cuidar de outro lado. Ah, ótimo, que tudo bem tomar medicamento, mas às vezes esquece de outros cuidados. a dificuldade de lidar com a revelação diagnóstica, ela é muito presente ainda, as dificuldades da revelação diagnóstica a terceiros, alguns apresentam temor de iniciar a tarde, ainda tem muito isso, ainda tem aquelas preocupações com a questão da autoimagem, com a questão da lipodistropia e outras situações que eles colocam. E aí a gente tem que também pensar, como eu não vou dar, como a gente já coloquei que não é o propósito aqui, mas a gente vai ter que pensar também no pós-pandemia, que infelizmente a gente está demorando, cada vez mais a gente verifica nesse momento, principalmente no momento atual, que a gente vê que nós estamos passando por situações extremamente delicadas com essas novas variantes, com essa nova situação toda. Então, está um pouquinho difícil, mas a gente espera que as coisas melhorem com a vacina e alguma outra coisa, apesar de estar tão moroso, tão delicado. E aí a gente tem que realmente pensar na questão se preparar para o trabalho, porque o transtorno de estresse pós-traumático, com certeza, ele pode aparecer e realmente vamos estar aí presentes para cuidar. A gente espera. E assim, eu acho que nós estamos realmente nesse sentido de um vazio, a gente tem que fazer todo um trabalho para melhorar essa situação e poder sentar nesses bancos com um olhar mais colorido e melhor. Eu acho que era isso que eu queria falar e muito obrigada. Obrigado, Mayla. Isso foi muito bom, uma apresentação muito interessante, porque é uma realidade que todos estamos vivendo, independente de a gente estar trazendo uma experiência do nosso serviço, que é a sede da nossa coordenação estadual, sede do programa e o programa somos todos nós, não é só o CRT, são os 150 municípios, as nossas 27 grupos de vigilância epidemiológica, são os movimentos sociais, os 200 serviços espalhados nesse estado e todas as coordenadorias, secretarias, todo mundo que trabalha com a HIV e a arte. Esse é o grande problema, essa é a resposta desse estado e da nação. Então, eu acho que essa realidade também reflete um pouco os nossos serviços espalhados nos 145 municípios, quer dizer, muito mais. Tudo bem? Agora eu vou passar para a André, que vai trazer um pouco a perspectiva do universo da área social, ela também faz parte dessa equipe múltipla, quando a gente pensa em equipe da saúde mental, são todos esses profissionais e as profissionais. Tudo bem? Vou abrir para vocês a apresentação, eu sei que está todo mundo com a vontade violenta de falar, mas vamos segurar as perucas e depois nós vamos abrir os debates, tá bom, meus amores? E aí, meus amores? Não entrou. Entrou? Não entrou? Não. 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 Então, pera um pouco, deixa eu só. Não, não, é a minha. É a dela, é a dela, é que as duas semanas não escolheram. Olha o nome embaixo, 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 embaixo. Olha o nome. Eu sei, não entrou na minha tela, isso que eu estou falando, não é a tela de ninguém, mas entrou aqui. Ah, tá. Ah, tá. Não, não entrou, só até a minha tela da coisa que eu encontrei. Não, pode ser que eu encontrei. Não, pode ser que eu encontrei. Vamos ver. Todas e todas estão... Essa é a... A cor é a mesma, vamos olhar o nome. A Andréa Santos, é essa que vocês estão vendo? Ah, a Soraya está a Soraya? Sim, a Soraya é essa mesma. A Soraya é? Ou não? Não estou vendo a página ainda da Andréa. A Andréa mesmo. A página da Andréa. Não, da Andréa. A página da Andréa. É a página da Andréa que vocês estão vendo? Não, ainda estou vendo a página da Anália. Então, pera um pouco. A última página da Anália. Espera um pouco. Calma. A apresentação... É que foi a Anália que fez, né? Isso. A Anália que fez... Agora é... Ah, desculpa, gente. Não, a Anália fez toda a apresentação. Coloquei as coisas. Agora tem que entrar... Então, a Anália é boa nesse negócio, né? Pronto. Foi? Foi? Não? Não. Não? Pera aí. Entrou? Veja aí. Não. Coisa. É o sprint. É o sprint. É o sprint. Tá no carro. Ah, desculpa. É o sprint. Só as mentiras. Olha agora. Essa? Essa é a sua? Andréa. Hã? Não. Não. Dá um baile. Dá um baile danado aqui, viu? Cadê a minha ideia? É essa? Eu acho que o Jean não quer que eu apresente. Só a Anália. Gente, calma, calma. Já estamos indo. Calma aí. Tá bonita, Anália? Andréa, isso. Chegamos. Pronto. Chegou? Bom dia a todos, todas e todes. Primeiramente, gostaria de estar agradecendo o convite feito pela minha diretora Renata, do ambulatório, e agradecer também estar representando tanto o CRT como o próprio serviço social do ambulatório da ST AIDS, né? E eu vou estar complementando um pouco a fala da Anália e falando um pouco da questão das nossas dificuldades e demandas do serviço social, especificamente, e falar um pouco do que nós fizemos com essas dificuldades no espaço do ambulatório, né? Apesar de que o CRT, em todos os espaços, as colegas acabaram fazendo, cada um participando no seu espaço de trabalho, mas eu vou falar do ambulatório em si. Bom, o paciente, né? As pessoas que convivem com HIV, quando chegam no ambulatório do CRT, elas são recebidas e vinculadas inicialmente a uma equipe de referência, né? Essa equipe, ela é formada, além das outras especialidades que a gente tem, pela psicologia, a psiquiatria, infectologistas e o serviço social, né? No serviço social, a gente era composta, a equipe, por sete assistentes sociais, né? Antigamente, e nesse momento, a gente hoje, somos compostos por quatro pessoas, os quatro assistentes sociais, porque, infelizmente, né? A gente teve algumas, três perdas, né? Um momento, uma colega internada, uma se aposentou de licença, e a nossa perda mais drástica, que foi a, uma colega assistente social, que morreu durante esse momento da pandemia, certo? Então, as demandas que chegou no serviço social, em todo o CRT, elas acabaram começando a partir das perdas de vínculos empregatícios, né? Então, antes da pandemia, as pessoas já estavam com essas perdas, e a pandemia só fez aumentar mais ainda. Essas perdas, elas estavam relacionadas à questão de trabalho, tanto formalmente como informal, e isso aumentou tanto a demanda do CRT, né? Da chegada de pessoas novas, como dos nossos atendimentos, porque isso gerou um impacto muito grande na vida das pessoas, inicialmente, financeiramente, né? Na questão dos benefícios que essas pessoas têm, e tinham, e continuam tendo, e o tratamento, o próprio tratamento em si, né? Então, as dificuldades de acesso ao tratamento, porque quando a pessoa, ela tem uma perda, né? Além das outras questões, a perda financeira, ela acaba impactando em outras questões de você estar pensando na própria saúde, né? No seu cuidado e tudo mais. Muitos pacientes começaram a nos procurar para ter orientações referentes ao afastamento, né? Por se considerarem pessoas de grupo de risco, e a gente começou a procurar os serviços e as instituições que responderiam a isso, que seria o INSS. E orientar as próprias pessoas a não se afastarem por esses motivos, porque elas estavam seguras no seu tratamento, e que isso não ia influenciar no bem-estar de saúde delas. Então, o serviço social acabou aumentando essa demanda. Mais uma das demandas que nós tivemos é as dificuldades das pessoas em acessar esses benefícios. Então, por exemplo, instituições que a gente utiliza, sócio-assistencial, como o CRAS, CREAS, INSS, SPTRANS, esses locais, essas organizações, que eram feitas presenciais, elas acabaram se fechando somente para atendimento online. E aí isso dificultou as pessoas em acessar os seus benefícios, fora os que eles já estavam perdendo antes, né? Como diz a aposentadoria e outras questões de benefício que está vinculado ao CRAS, né? Que é o Cadastro Único, Bolsa Família, entre outros. Então, essas demandas, elas aumentaram muito no próprio serviço social e no CRP, em geral. E aí, as nossas dificuldades, né? O que que isso aconteceu? Os pacientes, ele, com essas faltas de recursos tecnológicos, porque eles precisavam ter internet, não só ter a própria internet, né? Às vezes a pessoa tem um celular, mas ela não consegue acessar coisas como baixar arquivos para documentos, para mandar para a SP Trans, para poder ter o benefício do bilhete. As pessoas com o bilhete único vencido. Então, o serviço social teve que atuar muito nessa questão das pessoas não conseguirem acessar esses atendimentos online. Eles colocaram que eles existiam, mas aí tem a dificuldade das pessoas estar acessando eles, né? Uma das outras dificuldades foi a suspensão de novos atendimentos das ONGs, né? Então, as ONGs que nos ajudavam a gente no auxílio de cesta básica não estavam abertas para novos atendimentos, novas pessoas estarem entrando nesse serviço, desse auxílio, e elas atendiam somente as que elas já estavam atendendo. Então, a gente teve essa dificuldade de estar acessando algumas ONGs, poucas que a gente já tinha parceria. E a questão das dificuldades também do nosso impacto, né? O impacto emocional causado pela COVID entre os pacientes e os profissionais. Porque o próprio serviço social de ter que atender as pessoas que eram atendidas pela colega que a gente perdeu, e a gente tendo que estar cuidando emocionalmente dessa perda, e também do próprio paciente que tem vínculo, né? Acaba tendo um vínculo, uma afinidade com aquele profissional onde ele era atendido. Então, a gente teve que lidar com esse impacto tanto entre os pacientes como entre os próprios colegas no espaço de trabalho. Essa é uma dificuldade que a gente enfrentou, que a gente não estava preparado. E aí, o que o serviço social fez com todas essas dificuldades, né? No próprio CRT, quando iniciou a pandemia, acho que foi a gerência, a diretoria, pensaram na questão da gente atender as pessoas centralizadas em alguns telefones, no próprio CRT, que ficava centralizado no serviço social. Então, como a gente tinha que falar para as pessoas diminuir a vinda aos serviços, né? Pelo risco, a gente ficou atendendo esse telefone, tanto para saber o que as pessoas precisavam, e elas estarem nos encontrando para saber sobre o seu médico, sua consulta, o que fazer os exames. Então, inicialmente, a gente já teve esse tipo de trabalho no próprio serviço social, dentro do CRT como um todo. E o serviço social também teve a questão, hoje a gente trabalha no ambulatório com agendas de equipe de referência. O serviço social ficou de forma, assim, espontânea. Então, portas abertas. A pessoa chegou, teve uma necessidade, procura o serviço social. Não precisa estar agendado para isso mais, né? Então, isso, o serviço social não parou o seu atendimento em nenhum momento durante a pandemia. Foi de forma ininterrupta. E aí a gente acabou trazendo novos parceiros, né? Dessa rede de apoio, com doação de cestas e roupas fornecidas por algumas outras ONGs que a gente conseguiu acessar, né? Dentro do universo, tanto do HIV como os que não eram do HIV, outros segmentos, como a Associação Civil, a Anima lá em casa, a Recomenda, o SESB, o CRD, a Barong, né? Que ajudou a gente bastante na questão da medicação das pessoas que estão aqui com a medicação, né? Pessoas idosas. Então, a Barong, que ajudou a gente com a questão da medicação, né? Então, eles entregam ainda a medicação, o paciente entra em contato com a gente pelo próprio WhatsApp e a gente consegue fazer esse vínculo de mandar documentos e eles poderem estar recebendo suas medicações em casa. Essa parceria, ela foi feita no geral. Dentro do próprio CRT, algumas colegas assistentes sociais trouxeram, juntou, né, as parcerias dentro do próprio serviço de estar trazendo cesta básica, roupas. Então, além das assistentes sociais, os médicos, o infecto, a equipe em si começou a ajudar, né, nos pacientes e a gente poder fazer isso até dentro do próprio serviço do CRT, de entregar as cestas e as roupas que essas ONGs e esses parceiros estavam nos ajudando, né? Nesse momento que, gente, foi de uma importância tremenda das pessoas poderem ter uma coisa que, para a gente, às vezes, parece ser básico, mas que fez muita diferença na situação atual. Então, o serviço social também apoiou as pessoas nesse acesso online, né? Então, essas dificuldades de colocar todos os documentos para enviar para a SP Trans, tem gente que não sabe fazer algumas coisas dentro da tecnologia, né? Então, a pessoa sabe mexer com o WhatsApp, com o Facebook, tudo bem, até aí vai, mas colocar documentos, escanear, imprimir e mandar e saber a resposta deles, eles tinham muitas dificuldades nisso. O serviço social, tanto imprimir o formulário como fazer todo esse acesso. E, mesmo assim, a gente encontrava a dificuldade de ter a resposta do próprio serviço, né? O SP Trans em si, ele ficou, às vezes, ele abria uma base, que era na Boa Vista, a gente encaminhava os pacientes, depois eles voltavam porque não estavam atendendo e a gente tinha que fazer todo esse processo online para os pacientes. Então, essas dificuldades foram muito ruins. O próprio INSS, o CRAS, né? Que começou a atender por agendamento, né? Um serviço tão importante para a população de baixa renda, começou a atender por agendamento e, mesmo assim, a gente não estava conseguindo agendar, né? O INSS atendendo online, então, as pessoas não poderiam ir ao INSS resolver tantas questões que envolviam benefício, afastamento, desemprego, né? Esses direitos importantes. Então, a gente tentou, tentou não, estamos fazendo isso até agora, de buscar esses recursos e tentar fazer com que isso aconteça, mesmo com essas dificuldades para os pacientes não ficar sem os seus recursos. e algumas mudanças que a gente fez internamente, né? Por exemplo, a gente tem vários grupos dentro do CRT que a gente trabalhava presencialmente, né? Que é os grupos de assistentes sociais, psicologia e equipe em si, vários grupos online agora da arte e terapia e do grupo de aquarela, onde tem assistente social e psicólogas. Inclusive, tem do grupo de jovens e vários outros grupos que fazem online para a gente não parar de atender essas pessoas, mesmo à distância. E o grupo de gestante, que antes era feito em conjunto, o grupo de gestante aqui dentro do CRT, agora a gente atende de forma individual, né? Então, assistente social, a psicóloga continua atendendo essas pessoas online, acompanhando as gestantes, que é um momento muito importante, e assistente social atende ela individualmente, cada uma dentro do próprio CRT. e a médica e a obstetra, inclusive a nossa doula também, que participa do grupo de gestante. E agora, assim, para finalizar, né? A partir de um texto do professor Gastão Wagner, vou falar uma frase que a Nália falou para mim, que me inspirou a me expressar, essa frase, que é que, apesar de todas as mudanças, é importante a gente reconhecer que existem os enfrentamentos da nossa realidade atual na rede de saúde, e na saúde como um todo das pessoas, né? Que a COVID trouxe, mas a gente precisa continuar nessa consolidação, tanto do SUS como o direito à saúde de todos, né? E das pessoas que vivem, convivem com o HIV. É isso. Passa, Soraya. Muito bom, Andréia. Só vou dar um complemento aqui. A Andréia trouxe muito a questão da SP Trans. A SP Trans aqui em São Paulo é o serviço do município que agrega o acesso ao bilhete único, à isenção tarifária. Em muitas cidades do interior ainda existe esse benefício, que é a isenção tarifária. Então, geralmente, o SAI faz toda a apelada e tem um serviço municipal que vai fazer o fornecimento. Aqui em São Paulo, ele centraliza tanto ônibus, metrô, quanto trem. Tá bom? Estamos todos juntos. Agora vamos para a Soraya. A Soraya, eu vou abrir a apresentação dela. Um momento. Um momento, gente. Pode. Um momento, Soraya, que eu estou aqui. Sim, sim. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Me avisem. Isso. Isso. Pronto, Soraya. Então, tá ótimo. Ela está com você. Então, tá. Bom dia a todos. Eu me sinto, assim, lisonjeada de estar, na verdade, representando a psiquiatria do CRT. Nós somos, atualmente, três psiquiatras, tá? No serviço de ambulatório. Mais uma psiquiatra no ambulatório de hepatites, que faz também o suporte para o hospital dia e internação, atualmente. Eu vou, primeiramente, eu estou no CRT, né? Eu participo da equipe do CRT, com muito orgulho, já há 18 anos, né? Então, é óbvio que nossa experiência vai mudando no decorrer dos anos, né? E, claro, que muita coisa já foi falado pela Anália e pela Andréia de uma forma muito esclarecedora do nosso trabalho. Nós fazemos um trabalho multidisciplinar, tentamos nos comunicar, né? Nem sempre é tão fácil pela demanda. É uma demanda muito grande. Cada vez aumentando mais, até por isso eu vou explicar também, pelas questões neuropsiquiátricas, né? Que tem aparecido bastante. Na verdade, aumentando, né? Então, o que eu vou fazer nessa apresentação, óbvio que eu posso esquecer alguma coisa, eu estou aberta às perguntas, né? Os debates. Primeiramente, eu vou falar um pouco do impacto da pandemia na saúde mental em pessoas vivendo com HIV e AIDS, mas, assim, queria falar um pouco do impacto da pandemia também na saúde mental como um todo, tá? E depois com pessoas vivendo com HIV e AIDS, e, na verdade, depois eu vou falar um pouquinho da nossa experiência da psiquiatria, né? Nesse primeiro slide, o que eu quis colocar foi o seguinte, todos nós sabemos, né? Também a importância da saúde mental para as pessoas que convivem, que vivem com HIV e AIDS. Nós sabemos a adesão aos antirretrovirais como faz totalmente uma diferença, né? Se o paciente estiver bem ou não, isso é totalmente já sabido. Eu vou trazer uns dados estatísticos também aqui para mostrar exatamente isso. Como as pessoas com saúde mental comprometida são mais propensas à contaminação e à transmissão do HIV, né? Assim como as pessoas convivendo com HIV e AIDS também são pessoas mais propícias a ter desenvolvimento, comprometimento neuropsiquiátrico. Então, são duas, né? É uma mão de via dupla, na verdade, né? Então, para mostrar a importância disso. Então, essa é a primeira parte da apresentação. Depois eu vou falar sobre a pandemia, a COVID, influenciando no que nós já sabemos de estatísticas, né? Então, o que nós sabemos aqui é que, realmente, todos nós já sabemos que desde março do ano passado para cá, houve uma diminuição na rotina dos exames, de forma geral, remarcações e também algum... Infelizmente, isso de uma forma geral, na rede pública, a distribuição de medicamentos que acabou sendo comprometida, né? Isso é um ponto super importante. E até o acesso dos pacientes a essas medicações, né? Muitos pacientes, vou falar já da minha experiência, também ficaram sem medicação, embora a gente tenha deixado. Até vou falar da nossa experiência já um pouquinho, já contextualizar, né? Nós deixamos as receitas para os pacientes, independente se eles foram ou não, né? Mas nem todos chegaram a buscar essas receitas. E, como a Nália já colocou também, a Barongue fez esse trabalho muito interessante para os pacientes, para as pessoas vivendo com HIV AIDS, né? De levar a medicação, isso foi muito interessante. Mas isso, com certeza, teve um impacto na saúde mental e, consequentemente, na adesão à terapia de antirretroviral. Existe aqui, também, um estudo Fluminense, que eu achei muito interessante. Eu fui fazendo uma busca, né? Um levantamento bibliográfico. Esse estudo Fluminense, são algumas psicólogas que fizeram esse estudo em 2020. E com esses dados, né? Que nós já sabemos, mas é o que a Nália também já colocou. Medo concreto da morte, que ficou bem escancarado para todos nós. Impacto na organização familiar, né? Nós percebemos, né? Muitas pessoas tendo que se reorganizar, inclusive divórcios, né? Em relação a essa situação. Fechamento de escolas e empresas. Na nossa experiência, empresas ou na questão de emprego, foram mais importantes, né? As pessoas estudam, enfim. Mas a nossa população, ela é, basicamente, composta por pessoas provavelmente acima dos 20, 30 anos de idade. Então, a questão acadêmica é um pouquinho menor, né? Mas, com certeza, isso também teve um impacto. Dificuldade no lazer, no bem-estar, no lazer. Isolamento social, que trouxe um grande impacto. Aumento da violência doméstica. Isso ainda, a gente não tem dados concretos, né? Quanto houve de aumento, mas com certeza houve. E consumo de álcool e outras substâncias. Eu vou falar isso depois. Sobre, provavelmente, a estatística atual em relação à pandemia, né? Da pandemia em relação à saúde mental, tá? Em relação a tudo isso. Existe um trabalho chinês muito interessante, que também, de março de 2020, mostrei, fazendo toda uma avaliação neuropsicológica, depois eu posso até passar o nome pra vocês, se vocês quiserem, mostrando que metade dos entrevistados classificou o impacto psicológico de moderado a grave. Isso de uma forma geral, né? O impacto psicológico, pode ser depressão, ansiedade, né? Outros transtornos. E um terço considerou a ansiedade moderada a grave. O que a gente sabe é que a depressão e a ansiedade foram os acometimentos maiores, né? Do ponto de vista de humor. Mas ainda a gente está... Ainda tem muitos trabalhos a serem elaborados, né? Estão em andamento. Acho que pode passar, viu, Jean? Por favor. Eu sou a privilegiada que estou em casa, né? Muito folgada, aliás. Em julho do ano passado, isso aqui nós vamos falar agora um pouquinho sobre... Eu falei um pouco do impacto da pandemia na saúde mental, agora um pouco do impacto no HIV, né? Pacientes, apenas pacientes, pessoas, aliás, vivendo com HIV, né? Também. O Departamento de Doenças Crônicas, né? De condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde, constatou que houve redução expressiva dos exames, né? Da execução de exames em relação aos testes para o HIV, né? Nas testagens, inclusive. E ações de prevenção para a transmissão de HIV. Todos os programas, né? Foram afetados de uma forma geral, mesmo porque o olhar foi para o COVID, né? Inclusive, eu mesma tive dificuldades para algumas coisas, como, por exemplo, elaboração de receitório amarelo. A Anvisa estava totalmente voltada para a COVID. Eu não conseguia de jeito nenhum. Então, as coisas voltaram realmente para essa... O olhar foi para esse lado. E além da diminuição de 17% no número de pessoas que começaram a terapia antirretroviral. Então, o impacto disso, né? Tanto organicamente, de uma forma populacional, que isso impacta, e para a saúde mental, né? Com certeza. Porque a gente sabe que o quanto a carga viral estando indetectável, os comprometimentos neuropsiquiátricos vão estar menores, né? Acho que pode passar, Jean, por favor. Se eu estiver falando meio rápido, por favor, me interrompam. As pessoas convivendo com HIV, a gente também sabe estatisticamente que possui um e meio a oito vezes maior chance do que a população geral de ter transtornos psiquiátricos ou mentais, né? E as pessoas que têm transtornos mentais têm dez vezes mais chance de contaminação pelo HIV e para a transmissão, né? Até porque são pessoas que, muitas vezes, ou têm um quadro autodestrutivo muito grande, né? Em relação a uma depressão, por exemplo, ou mesmo em relação a pessoas extremamente impulsivas, né? Transtornos que trazem essa impulsividade, como bipolaridade, esquizofrenia, ou outras compulsões, na verdade. Nós temos muitos pacientes com compulsões sexuais, enfim, outras compulsões, compulsões a jogos, a álcool. Então, a gente sabe o quanto, né? Aquilo que eu disse, a mão de via dupla. Também sabemos, hoje em dia, que o aumento na expectativa de vida tem mostrado o aumento dos transtornos mentais cognitivos leves a moderados. Aqueles graves, anteriormente, que a gente via muito, né? As demências pelo HIV ou por outras, né? Outras doenças oportunistas pelo HIV, isso é mais raro acontecer, embora ainda aconteça, né? Porque depende muito da adesão do paciente. Mas aquele transtorno cognitivo leve, moderado, o paciente se queixa muito sobre, estou esquecido, nossa, eu não tenho mais atenção, isso é o nosso dia a dia, né? Primeira coisa é tentar, né? Isso com a equipe da infectologia, da neurologia, nossa atenção a todo o screening, né? Que nós temos que fazer, dosagens de vitamina, dosagens hormonais e também carga viral ficar indetectável, né? De novo, a importância da adesão ao antirretroviral. Então, isso tem, assim, os transtornos mentais cognitivos, as disfunções cognitivas, né? Os déficits cognitivos leves a moderados vêm aumentando muito. E por isso, a nossa demanda, tanto da neuro, quanto da psiquiatria, tem aumentado muito. O que nós sabemos também de estatística é que a depressão, provavelmente, é a mais comum das comorbidades nas pessoas convivendo com HIV, AIDS, né? pode chegar até 50%. Alguns trabalhos, vou falar, pode até passar, viu, Jean? Acho que para a próxima, por favor, que também vou falar. Um momento, porque a infraestrutura da tecnologia, imagina, imagina. Ela trava. Ela trava. Se a gente não travar, tá bom. Nossa, pera um pouquinho. Gente, deu uma travada aqui. Não, pera, desculpa. Isso, acho que é a anterior. Isso, acho que é essa. Não, essa daqui. Isso, isso. Isso. Como eu disse, a depressão pode chegar até 50%. Alguns trabalhos científicos dizem isso. Eu não coloquei no slide, mas tem um trabalho do Malberguier, que é do Hospital das Clínicas, um pouquinho antigo, acho que de 2001, 2002, antigo, assim, relativamente antigo, mas deve estar atualizado na nossa, um pouquinho, talvez, né, algumas mudanças. Mas a gente sabe que, lá no Hospital das Clínicas, estava em torno de 30% a incidência para a depressão, né? Nesse trabalho que eu quis colocar aqui no slide, foi de 2012, um pouquinho mais atual, que é um trabalho feito no Ambulatório de Fortaleza, com 215 pacientes, não era um N muito grande, né, mas já dá para ter uma ideia. E, assim, o que, né, um trabalho, um trabalho, um estudo transversal, né, que vai estudando o paciente, né, não longitudinalmente, mas dá um corte e se aplica alguns testes, né? O que se mostrou é que 36%, ou 36,3%, tinha algum transtorno psiquiátrico, sendo 17,7% depressão-ansiedade, 10,2% depressão, 8,4% ansiedade, e que mostrou também que a adesão inadequada aos antirretrovirais associou-se mais à ansiedade 1,93 vezes e a depressão 2,14 vezes. Isso já é sabido, né, mesmo pela questão da, como eu disse, né, a carga viral indetectável vai trazer menos acometimento neuropsiquiátrico e, provavelmente, não só por isso, deve ter um fator psicológico envolvido, né, o paciente que não está conseguindo aderir por algum motivo, né, ele também fica com certeza numa expectativa muito grande em relação a isso, embora a gente também tenha experiência que os pacientes que aderem também têm outras preocupações, né, como a Anália também já disse, a lipodistrofia, enfim, né. Esse foi um trabalho só para ilustrar. O outro, se você quiser passar, por favor. Jean, pode passar. Pode passar. Um momento, porque travamos novamente. É, mas é que uma, mas ela falou, né, não tem gente... Isso, acho que é... É essa daqui. Esse daqui. Esse outro trabalho também de Fortaleza, um pouquinho mais atual, também um N parecido, um pouquinho maior, né, de 257 pacientes, já é um pouquinho mais atual, de 2014 a 2015, eu acho que é o que... Na minha opinião, é mais ou menos a nossa realidade lá no CRT, embora a gente não tenha uma estatística muito... Nós imaginamos, aliás, acho que a gente precisa realmente elaborar isso melhor, fazer um levantamento mais detalhado. Mas, em torno... Ó, quase 30%, 29,2% desses pacientes possuíam, através desses exames, né, dessa avaliação, depressão, 7%, TAB, transtorno afetivo bipolar tipo 2, não sei se vocês sabem, mas tipo 2 é quando não se tem a euforia, né, aquele quadro eufórico, tem a hipomania, que é aquele quadro em que a pessoa tem oscilação de humor para a euforia, mas que dure poucos dias, às vezes até um dia apenas, 7%, sendo 4,7%, TAB tipo 1, que é aquele clássico, que a pessoa fica extremamente acelerada, né, tem uma aceleração do pensamento. E só para vocês terem uma ideia, olha que interessante, na população geral, é... o que a gente sabe de TAB é que chegue talvez a 4%, então essa estatística mostra o quanto pode ser que é mais prevalente na população HIV, que convive com HIV, do que na população geral, é o que a gente vê na nossa prática, que aquilo corresponde, né, combina com aquilo que eu falei antes, que eles têm chances maiores de ter transtornos psiquiátricos do que a população geral, assim como pessoas com transtornos psiquiátricos podem adquirir, podem se contaminar mais pelo HIV, né. 2,3% síndrome do pânico, 14% transtorno de ansiedade generalizada, aí nessa estatística não fala do transtorno de estresse pós-traumático, mas tem muito a ver agora com a situação da COVID e os nossos trabalhos devem vir um pouco nesse âmbito, né. 10% de abuso de dependência ou dependência de álcool, né, isso é bem parecido com a população geral, tá, uns 10%, e 7,8% em relação à dependência para outras substâncias, né. Acho que você pode passar, por favor, Jean, se eu tiver alguma pergunta, né. Pois é, agora eu vou entrar um pouquinho na questão da COVID, né. Até agora eu falei uma coisa bem generalizada em relação ao HIV e à saúde mental, né, com pessoas convivendo com HIV, um pouquinho da nossa experiência também, mas essa experiência COVID foi algo inusitado para todos nós, né, e pegou a nossa equipe realmente de surpresa. Nossos atendimentos sempre foram agendados, né, da psiquiatria, posso falar pela psiquiatria também, nunca online, né, sempre presencial. Ainda não fizemos atendimento online, sempre presencial, mas depois eu vou falar que nós fizemos livre demanda, quer dizer, o paciente chegava, a gente atendia, a gente atende, né, o que trouxe bastante problemas para a gente também, porque dá conta dos agendados e não agendados, né, mesmo que o paciente falte, a gente tem que deixar as receitas, enfim, é bastante complicado. tem um agravante que um pouco antes da COVID, eu achei interessante até falar isso hoje aqui, conversando com vocês, eu fiquei pensando, muitos dos nossos pacientes tiveram a cessação, né, do benefício do NSS, isso é iminentemente anterior a essa situação toda, então vocês imaginem a situação, né, a situação do desamparo social dessas pessoas, né, situações de extrema vulnerabilidade, às vezes, que nós trabalhamos com uma população de intensa vulnerabilidade, então imaginem, associado a isso, a entrada da pandemia, né, o assustar, né, a questão assim, o que vai ser, o que vai acontecer, e agora, e se aqueles que conseguiram um emprego perderam o emprego, quer dizer, uma situação caótica, né, e o que a gente percebe, realmente, assim, não temos ainda trabalhos muito elaborados ainda, vão aparecer outros, eu fiz um levantamento, mas essas realmente foram as comorbidades, né, ou os comprometimentos neuropsiquiátricos, na verdade, psiquiátricos, mas, da COVID, né, depressão, ansiedade, a confusão mental aguda, que é o delírio 1, né, que é quando o paciente está em vigência, né, do, do, da infecção, essa confusão mental é muito, assim, comum, claro, nos pacientes mais, nos pacientes hospitalizados, né, euforia, eu tive paciente que me falou que nunca teve um quadro eufórico, mas ele se sentiu extremamente alegre, extremamente acelerado, por um período, né, alguns dias, ele falou, nunca aconteceu isso comigo, é óbvio que a gente não pode contar isso num paciente de ambulatório, né, e falar assim, não, vou introduzir um estabilizador do humor para esse paciente, não é isso, né, porque ainda tem muita coisa para ser investigado, mas é interessante, né, um paciente que nunca abriu quadro nenhum de euforia, e a alteração cognitiva pós-infecção, que isso é uma coisa extremamente interessante, tem alguns trabalhos, inclusive um pessoal do Incor, do Hospital das Clínicas, fazendo um trabalho muito interessante em relação à disfunção cognitiva, o que vai haver de comprometimento nesses pacientes COVID, né, pós-COVID, agora você imagina uma pessoa que convive com HIV, que já tem um comprometimento cognitivo associado a uma infecção pela COVID, né, o que pode acontecer depois em relação a raciocínio, memória executiva, orientação espacial, orientação temporal, né, memória de trabalho, enfim, tudo isso que é avaliado numa avaliação neuropsicológica, inclusive, falando sobre isso, a Anália, como também disse no início da apresentação, ela fez alguns testes, né, pra mim, inclusive, agradeço muito a Anália, pra alguns pacientes, uma avaliação inicial, claro, né, de primeira complexidade, como ela colocou, isso a gente tentou fazer para poder avaliar esses pacientes, como eles, né, ficariam, isso até é interessante a gente fazer depois, pós-COVID, se a gente conseguir fazer. O que a gente sabe também de estatística é que provavelmente dobraram-se todas essas porcentagens, aquilo que eu falei para vocês, 30%, 10%, 14%, 7%, provavelmente com COVID, isso possa ter dobrado todas essas, ou quase todas, essas estatísticas, essas incidências, é o que a gente sabe, pelo menos até então, com COVID, né, porque também, eu posso até explicar do ponto de vista neurológico, a cascata, né, todos acho que sabem, a cascata inflamatória que o vírus traz, né, citocinas, interleucina 6, enfim, tudo isso traz um comprometimento neuropsiquiátrico muito intenso. Então, nós vamos ver isso nos próximos capítulos, e isso vai dar bastante coisa para nós estudarmos, e bastante, né, importância para a saúde mental. Aqui, eu coloquei as ações governamentais, as ações individuais, e as ações institucionais que a gente pode pensar a respeito, e eu vou começar pelas individuais, porque acho que pertence a mim também, e depois as governamentais institucionais. E falando das individuais, o que nós fizemos no ambulatório, né? O que nós tentamos fazer para os pacientes? Clareza nas informações, todos que vinham com extrema ansiedade, nós tentávamos ajudar, entender a demanda, né? Tentar buscar fontes de prazer e de lazer, já que tudo estava tão complicado, lugares fechados, lugares públicos fechados, isolamento social, muitos tiveram que se isolar da família, né? Teleatendimento quando possível. Nós, da psiquiatria, não fizemos isso, talvez por uma questão ou de estrutura ou também de dificuldades, né? Porque nós estávamos lá, tínhamos que atender presencialmente, sempre individualmente, claro, com todas as medidas de proteção, né? E atendimento de livre demanda, que é o que eu disse, chegou, foi para dentro da sala, tentamos não conversar em corredor, tentamos ter uma tranquilidade para conversar com o paciente. Só rapidamente, nesse ponto, eu queria dar um, assim, pacientes que ficaram extremamente angustiados, eu tive, só para caracterizar, um paciente que me chamou muito a atenção, um paciente fóbico, um paciente com transtorno de ansiedade, ele não queria nem sentar na cadeira, extremamente inquieto, eu, sinceramente, eu pensei que ele pudesse infartar na minha sala, porque tão angustiado e tão ansioso que isso, né? A repercussão, o medo de ser contaminado, isso me chamou muito a atenção. Então, nós trabalhamos com pacientes extremamente graves, né? Com pessoas extremamente, com um grande grau de sofrimento psíquico. Essas, ou outras, que eu possa ter esquecido, são as ações individuais. As ações institucionais, eu vou por essa parte, né? Estabelecer um plano de contingência e estratégia para lidar com sintomas psiquiátricos. Eu acho que a instituição tem que estar sempre atenta quais são as demandas, quais são as estatísticas de cada um, até para, são vários aspectos, né? Aspectos gerais, até para ver padronização de medicação. Será que é uma medicação antidepressiva é mais importante? Importante não, mas é mais, assim, vamos ver qual o antidepressivo, qual o estabilizador de humor, enfim, tem uma estrutura atrás disso, né? Estabelecer uma relação de transparência e confiança com os funcionários, com a equipe. Aliás, a equipe está sofrendo demais e se a equipe não estiver bem, não tem como cuidar do outro, é óbvio, né? A gente já sabe disso. Então, essa estrutura, esse treinamento, isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é uma estratégia, não é? Que a gente está conversando, tentando trocar informações, conhecimento, apoio, isso é super importante. garantir treinamento adequado para equipes, fornecer supervisão, isso também é bem interessante, e uma assistência clínica e psicológica aos funcionários e também aos pacientes, claro, mas aqueles funcionários ou colaboradores, enfim, que estão necessitando daquele suporte naquele momento. E as ações governamentais, né? Programas para evitação de distanciamento emocional, já que o distanciamento social precisa, distanciamento emocional, alguns programas que pudessem ajudar esses pacientes, no caso, convivendo com HIV. Eu acho que isso pode trazer outros debates aqui para a gente, outro bate-papo, né? Monitoramento dos transtornos mentais, instituições governamentais, né? Também ver o impacto coletivo das suas ações, até as falas, as falas não muito claras, fake news, enfim, tudo isso traz um impacto devassalador, assim, na nossa, a gente sabe que o paciente chega depois com aquela fala dentro da nossa sala e para a gente desconstruir aquilo demora muito, né? Divulgar informações verdadeiras, claras, né? E também a atenção à logística, à distribuição das medicações, tanto as medicações à saúde mental, terapia antirretroviral, quanto outras medicações, o quanto isso é importante, né? A minha, a nossa equipe, a gente tenta, né? Nós tentamos ser poesos em tudo, nós temos a dificuldade realmente da demanda, a demanda vem crescendo e com o COVID, com certeza, essa demanda vai duplicar, eu tenho praticamente certeza, né? O que tem acontecido ainda, os pacientes estão com muito medo, então muitos não procuram a gente, o que a gente se preocupa. Existe um serviço de adesão no CRP e acolhimento, eu acho que isso vai ser a grande, a grande tacada, né? Que a gente vai ter que lançar mão para buscar esses pacientes que estão realmente com muito receio de ir ao atendimento, muitos deles receberam realmente mensagens, não compareçam, se possível, peguem sua receita, muitos têm, né? Mas a gente não tem ainda estatisticamente quantos estão indo buscar as receitas, quantos estão aderindo ao tratamento tanto antirretroviral, tanto nas medicações psicotrópicos, então isso tem, e com certeza, eu nem falei isso, mas agravado a isso, o uso de substâncias de álcool, que com certeza também houve um acréscimo muito grande, um acréscimo, aliás, então eu acho que tudo isso a gente vai ter que ter muita atenção e vão ser os nossos próximos capítulos, né? Então eu espero ter esclarecido algumas coisas para vocês, eu posso ter falado um pouco rápido ou não, né? E não ter falado algumas coisas que vocês tenham interesse, estou aqui à disposição para esclarecimentos, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Soraya, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Espero que tenha sido esclarecedor. Isso, acho que gerou uma certa confusão, para alguns colegas que estão participando, quando você se refere a pessoas convivendo, geralmente a gente utiliza pessoas vivendo com a caída de AIDS, né? Então tem algumas pessoas perguntando, convivendo, porque geralmente convivendo é aquela... Não, vivendo, desculpa, é o pai que mora... falado errado, né? Isso, não, é tranquilo, é tranquilo, é só para dar um esclarecimento, isso é tranquilo, é só, todo mundo entendeu, ok? Obrigado, Soraya, muito boa a sua participação, é sempre muito bom a gente ter a área da psiquiatria junto conosco, né? Obrigada a você. Para estar colaborando nesse suporte. Obrigado, minha linda. Você continua conosco aqui, né? Então vamos lá agora. Eu vou passar para a Rosângela Elias, que é a coordenadora de saúde mental da Secretaria de Estado da Saúde, que fica aqui na Coordenadoria de Controle de Doenças, CCD. Antes de tudo, muito obrigado, Rosângela, pela sua participação, aceito o convite, é sempre bom estar com os parceiros na próxima casa da Secretaria nessa empreitada, né? Que é a promoção da saúde mental de qualidade para todos nós. Rosângela, a Laura está com você. Oi, oi. Obrigada. Obrigado, Rosângela. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? A Amy falou comigo sobre a questão do programa autoestima, a possibilidade de discutir um pouquinho essa questão da saúde mental. Eu queria agradecer aos palestrantes anteriores, foi muito legal participar, escutar a fala de todos vocês. Às vezes a gente trabalha na saúde mental como um todo e às vezes a gente não se apropria de alguns segmentos, de algumas especificidades e acho que é importante essa discussão e a possibilidade da gente aqui da saúde mental estar presente nesses espaços de discussão. Então, eu queria agradecer muito também, Jean, a possibilidade de estar aqui com vocês. Eu espero que a minha fala também ajude e dê algum caminho, algumas alternativas. gostaria de dizer que a gente da área técnica de saúde mental está absolutamente disponível e gostaria muito de compartilhar com vocês as informações em relação ao atendimento em saúde mental, para que a gente possa também ajudar ou colaborar ou trabalhar isso junto com a rede psicossocial, que eu acho que é fundamental a gente ter esse olhar e essa discussão. eu fiz uma apresentação eu tenho como se autoriza eu fazer a apresentação por aqui teria que me colocar como host, né? Posso? Você acha que é? Rosângela, tenta abrir por aí. Tem que me colocar como host. onde eu coloco você como host? Você coloca, você autoriza que eu seja a acolhedora, né? da apresentação. Você vai no meu nome e autoriza. No meu nome dela. No teu nome e... Vai lá. Participantes, ó. Vai lá, participantes. Participantes. Tem que morrer. A acerta aí, tá bem. Rosângela, vai lá, morrer. 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 O que que aparece? Por aí... Já passou, já passou, já passou. Mas ela passou. Rosângela. Delirio, Zé. Isso. Morrer. Morrer. É... Parece agora. Stop chat. Make host. Make host. Make host. Isso, yes. Pronto. Yes, yes. Olha, apresentou tudo. Vai lá, vai. Adoro. Vocês estão vendo? Estão. Eu vou deixar nessa tela menor, porque se eu coloco maior, eu não enxergo vocês. Ou tá bom pra enxergar? Senão eu ponho no modo apresentação. Tá, beleza? Porque aqui eu consigo monitorar e ver vocês também ao mesmo tempo. Eu acho que... Eu queria até agradecer a Soraya, porque, assim, grande parte das coisas que a gente ia falar, a Soraya já deu uma baita de uma introdução, muito legal. Então, eu acho que até traz essa discussão pra roda, né? Então, assim, quando começou a pandemia, a gente tinha toda uma programação e acho que é uma coisa que o pessoal trouxe, né? Saúde mental se faz com gente, saúde mental se faz com encontro, saúde mental é olho no olho, né? Então, a gente estava aí com o desafio posto, né? Como é que a gente vai fazer com o isolamento social? Como é que a gente vai dar conta desse atendimento? Como é que a gente vai trabalhar? No início da pandemia, a gente conversou muito com a rede de atenção psicossocial, com o pessoal da unidades básicas, com os serviços de saúde mental, dos CAPs, e a gente viu que eles estavam já se apropriando de outras ferramentas pra tentar fazer esse atendimento, né? Inclusive, muitas iniciativas bem interessantes de internação domiciliar, pra evitar que a pessoa aglomerasse com os leitos, às vezes, do CAPs, com o monitoramento da equipe à distância, com a família, muitas vezes com visita domiciliar, também evitando que as pessoas viessem pras unidades. Tivemos mil iniciativas muito bacanas em relação ao cuidado de saúde mental. E isso se apresentava pra gente como um desafio, né? Eu acho que a gente já tinha uma questão que a gente estava trazendo anterior, que era como levar a saúde mental, de fato, para os territórios, né? Considerando que serviços especializados, os CAPs, eles só existem em municípios acima de 15 mil habitantes. E 350, 645 municípios têm menos de 15 mil habitantes. Então, a saúde mental se organiza se organiza na rede de atenção, né? Se organiza na unidade básica de saúde, sendo assim, a gente precisa levar essa discussão pra ponta. Então, assim, a gente estava vendo as estatísticas, estudando os trabalhos internacionais e vendo que era uma demanda, queria ter uma tendência em aumentar. Tinha uma população que... Peraí só um pouquinho. Gente, tinha uma população que até então não estava buscando saúde mental, era uma população nova que não via queixas em saúde mental, não estava presente nessa rede, não eram aqueles casos mais graves, severos, que estavam já em atendimento e que estavam procurando serviço. Acho que a Soraya também falou muitas... Os CAPs, Alpe e Drogas aumentaram a procura, muita gente procurando atendimento pra questão de uso de substância, e isso era um dado que estava aí presente e a gente falou, como é que a gente vai trabalhar esse acesso? Como é que a gente vai trabalhar essa qualificação pra que as unidades básicas de saúde... Não digo nem qualificação, acho que não é essa troca de informação pra que a gente consiga levar a saúde mental pra ponta. Como que a gente trabalha nesse novo cenário de pessoas que não se enxergam nos CAPs e precisam de um cuidado? Então, tudo isso trouxe muitas, muitas discussões, a questão da perda do trabalho, do fechamento das escolas, da violência intrafamiliar, um luto atípico que estava aí, as pessoas não podendo cumprir os rituais básicos de despedida de seus familiares, isso trazendo grande sofrimento pras famílias, pras pessoas, o medo da contaminação, o medo da morte, e isso muito grande nos profissionais de saúde, que nós não paramos, não ficamos em isolamento, praticamente trabalhamos o tempo inteiro com esse fantasma da infecção e isso agravou situações emocionais nos profissionais de saúde e que também não tem uma característica de buscar o serviço na ponta. É muito difícil um profissional de saúde buscar ajuda de serviços de saúde mental no território. Tudo isso, a gente começou a pensar como que a gente poderia contribuir para melhorar esse cenário. Como que a gente ia resolver isso? Como que a gente poderia ampliar, dentro de uma situação de restrição, como que a gente podia ampliar as propostas de atendimento? Considerando que a rede de atenção psicossocial é limitada no estado de São Paulo, é uma rede que vem crescendo aos poucos nos últimos anos, mas que ela se concentrava nos municípios de maior porte, você tem uma concentração de serviços especializados de saúde mental nos municípios de maior porte e de alguns anos para cá é que a gente conseguiu avançar na pulverização desses serviços. Você pegar municípios menores, que seriam os CAPS 1, os municípios menores conseguirem desenvolver e implantar os seus recursos de rede. Então, nós tivemos um chamado para fazer, fizemos um chamado para fazer essa discussão e vários setores do governo e da iniciativa privada entraram nessa parceria, nessa discussão. A gente discutia isso, como levar a saúde mental. Participaram o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o Fundo Social, que tem alguns parceiros, o SEBRAE, a USP, o Instituto de Psicologia da USP, a UNIVESP, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a PRODESP, a Fundação Consolini, o COSEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Fizemos um grupo de trabalho para discutir quais seriam essas alternativas. Com isso, veio a proposta do programa Autoestima. O programa Autoestima, ele foi inteirinho desenvolvido por esse grupo, então, assim, não teve um aporte de recurso financeiro. Então, cada um dentro da sua expertise ofertou o seu trabalho para desenvolvimento do programa. Então, o Instituto de Pesquisa Tecnológica está desenvolvendo toda a plataforma, a plataforma virtual do programa. A comunicação do Estado fez todo o layout, fez todo o desenvolvimento aí da máscara, de como seria esse projeto. A parte de formação, a UNIVESP ofertou todo o espaço de estratégias de ensino à distância que eles têm disponíveis, a plataforma de EAD. A USP, através do Instituto de Psicologia, ofertou toda a parte de formação e a supervisão dos atendimentos online. O Vanzolini, ele entrou ajudando na elaboração dos vídeos, na montagem de toda essa parte. O SEBRAE, ele criou um fluxo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com um fluxo de acesso à população a cursos gratuitos para aqueles que tinham negócios ou empreendimentos microempresários ou empresários individuais e que perderam o seu trabalho ou pessoas que saíram do mercado de trabalho e que agora estão tendo que desenvolver alguma estratégia para empreender. Às vezes, tem pessoas que começaram a trabalhar com venda de alimentação, pequenos serviços, e que isso requer também o conhecimento do mecanismo dos negócios até para que ele consiga sobreviver dentro desse mercado. Então, o SEBRAE ofertou uma série de cursos para apoiar nesse sentido. Então, foi interessante porque a gente ia discutindo a plataforma, ia discutindo a saúde mental da população e muitas coisas entravam. Por exemplo, a Univest começou a se preocupar com os alunos virtuais, eles começaram a identificar situações de extremo estresse, violência, traz para a gente, vamos discutir como as instituições podem ter vida. Da mesma forma, as outras áreas, outros departamentos também começaram a trazer essa discussão foi um período bem importante, acho que, de crescimento para todo mundo. Então, essa é a carinha da plataforma. Vocês acessam autoestima.sp.gov.br. Então, o que é o legado disso é que essa plataforma foi construída e foi entregue para a saúde mental do Estado. Então, é uma plataforma nossa. Nesse sentido, eu acho que é importante que todas as áreas que trabalham com saúde mental possam participar. Eu acho que a gente tem aí um espaço aberto e que é onde a gente pode construir e colocar as nossas comunicações. Então, como a Soraya disse, é importante que a gente tenha informação de qualidade, informação que a gente tenha, a informação livre dessas fake news, que a gente possa tratar dessa questão com os profissionais da rede, das unidades básicas que façam esse acolhimento. Então, é um espaço que a gente entrega para todo mundo que trabalha na saúde, nesse viés da saúde mental, que é um espaço que a gente pode usar. Então, vamos fazer um trabalho, vamos gravar um vídeo, vamos apresentar um trabalho com um grupo que uma unidade, o centro de referência está tratando, que seria legal compartilhar. Vamos usar a estratégia, vamos usar a plataforma, porque ela é nossa. Ela é nossa, do Estado. Então, a gente tem duas vertentes, que nem o slide que eu mostrei, deixa eu ver aqui. Tem uma parte para os profissionais de saúde e uma parte para o cidadão. Quando você entra, ele tem um espaço que são as notícias. As notícias são... É isso que a gente está produzindo. Então, vamos pôr essa web que a gente está fazendo hoje. Ela está gravada. Se quiser disponibilizar, a gente faz um texto contando da web e coloca lá na notícia, olha, no dia tal, teve um encontro assim, tratou tal coisa, e as pessoas da rede podem acessar o conteúdo que foi gerado a partir dessa discussão. E isso fica lá disponível. A gente pensa em evoluir, inclusive, para isso virar um observatório, que a gente possa colocar, ter vários tipos de informação disponível para a rede. A gente sempre trabalha com conteúdo aberto. Então, vocês acessam lá uma videoconferência. E essa videoconferência, ela é legal para desencadear uma discussão na rede ou para o grupo de trabalho. Pode utilizar. Ela está lá aberta para ser utilizada por todos nós. Então, vocês depois acessam, vão conhecer um pouco dos conteúdos. A gente também trabalha com promoção em saúde mental, porque acho que é uma coisa importante nessa situação de pandemia, a gente pensar em ações que melhoram a qualidade de vida, que melhoram o convívio social, que tragam um pouco essa discussão. Então, o pessoal das práticas integrativas, elas vão entrar também como parte desse tipo do grupo, apresentando práticas, vivências, minitécnicas de relaxamento, que vocês podem usar o material também no cotidiano do trabalho dos grupos nas unidades, mas as pessoas também podem utilizar um exercício, vai, de relaxamento, se está com uma ansiedade muito grande, enfim. A proposta não é terapêutica, mas a gente sabe que tem um caráter terapêutico como você acessar e poder fazer uso dessas práticas e possibilidades. Então, a ideia é mais promoção mesmo de saúde e acolhimento em saúde. Agora, em fevereiro, a gente conseguiu desenvolver dentro da plataforma a parte de atendimento online. Então, como é que a gente desenvolveu essa parte? A USP ofertou oito cursos com temas pertinentes à pandemia, à questão do COVID, temas que se relacionavam, somatização, luto, acolhimento, escuta oportuna, enfim, oito cursos, e para os profissionais do SUS, também no sentido de trazer a qualificação. Parte desses profissionais, parte desse curso, que vai ser certificado pela USP, e assim os profissionais podem utilizar para evolução em carreira, que é importante, principalmente para o interior, o pessoal tem pouco acesso a esse tipo de formação. A parte do curso é a oferta do acolhimento online. Então, a parte da carga horária é a parte prática, que é o acolhimento online. Então, a pessoa faz o curso, faz o atendimento online, e os professores fazem toda uma supervisão clínica deste acolhimento em grupo para os profissionais de saúde. Então, essa parte iniciou agora, no começo de fevereiro, ela entrou no ar, nessa parte da plataforma, e aí como é que você acessa? Isso serve tanto para o cidadão, quanto para o profissional de saúde. A gente tem alguns grupos que já estão sendo desenvolvidos para os profissionais de saúde, especificamente. A gente tem atendimentos por pais, tem atendimentos individuais, a gente está fazendo um trabalho com os diretores dos hospitais também para aumentar essa divulgação. A gente sabe que tem um sofrimento aí dos profissionais, e eles podem fazer o acolhimento, o atendimento dentro da plataforma. Então, aqui a gente tem a parte do cidadão, você entra no bonequinho, acessa o site, cria uma conta, então você vai colocar, ler os termos de uso, e concorda que isso não é uma psicoterapia, não é um espaço de psicoterapia, é um acolhimento, é um atendimento breve. Os casos que forem detectados de maior complexidade serão encaminhados para a rede, não é esse o espaço. quando a gente detecta alguma situação de maior risco, a gente orienta a pessoa a procurar o serviço. Então, concordo, os termos de uso, e faz o preenchimento dos dados pessoais, a gente faz a aplicação do SQR, e faz algumas questões em relação ao impacto da pandemia na busca pelo atendimento. Tem que responder todos os campos, enfim. Feito isso, você completa a sua inscrição, fazer a inscrição, você vai receber, vai abrir um calendário, você recebe uma confirmação da sua inscrição, e abre um calendário dentro da plataforma, com a disponibilidade que os alunos colocaram. Quando os alunos se inscreveram nos cursos, eles deram opções de horário que eles estariam abertos em atendimento online. Então, na hora que ele faz a escolha do horário, automaticamente é enviado para o aluno, e para o aluno que está fazendo o curso e que fará o atendimento online, e para a população ou profissional de saúde, um link de uma reunião online. Ambos recebem, eles recebem um aviso para o profissional de saúde dizendo da agenda dele, que está incluído, a pessoa tal, com esses dados, e para o aluno que ele está inserido no atendimento com um X ou Y profissional da rede, com dia e horário e o link. A ideia é da gente ampliar as possibilidades de atendimento e, ao mesmo tempo, ofertar qualificação. hoje a gente está fazendo de forma sistemática, só paramos agora no final do ano, a cada 15 dias uma webconferência com temas relacionados à saúde mental, e acho que aí fica o convite para vocês, se vocês quiserem trabalhar com a gente, a gente montar uma web, fazendo essa discussão do aspecto da saúde mental nas doenças sexualmente transmissíveis, acho que a gente podia fazer uma fala para a rede sobre isso, e essa webconferência fica disponível. A Fundação Univesp, ela oferta toda a estrutura para fazer a web, ela acontece aberta pelo YouTube, as pessoas fazem questões, é sempre para os profissionais, então tem uma participação grande, 200, 300 unidades, às vezes participam de cada um desses encontros, então acho que é um espaço importante para a gente falar do trabalho e discutir essa temática junto à rede como um todo, então eu vim falar um pouquinho disso e dizer que isso está ofertado para vocês, para que a gente trabalhe em conjunto e consiga avançar tanto na plataforma, ela é uma alternativa, se vocês sentirem a necessidade de indicar para alguém para fazer o atendimento online, ela pode, a gente não tem esse viés específico, mas a gente trabalha o acolhimento em saúde mental de uma forma geral e para os próprios profissionais dos serviços que pode ser uma alternativa também de cuidado, de escuta em saúde mental. Então era isso, fico aberta para as perguntas, enfim. Oi, Rosângela, parabéns. Oi. Maria Clara, queria te dar parabéns, excelente apresentação, a gente está entusiasmado com essa possibilidade, acho que a gente, além das questões que a gente já vem trabalhando, a gente tem aqui uma possibilidade de parceria enorme na utilização da plataforma, de conversa com a rede, a gente queria, de verdade, dizer que a gente está, eu acho que todos nós aqui olhamos para esse processo de uma forma bastante inovadora e muito, muito, muito interessante, necessária para que a gente possa estar tanto com as pessoas que são acompanhadas nos nossos serviços, como também os profissionais de saúde que estão aí atuando nos serviços em que a gente tem uma proximidade maior. queria dizer que a gente se compromete a divulgar também, a gente queria receber a informação das webs, participar delas, na medida, com os nossos profissionais, que a gente também possa estar contribuindo. Excelente, eu acho que estamos aqui todos nós, da equipe, também muito entusiasmados com essa possibilidade. Vai, Rosa. Posso falar? Pode falar. Não, eu queria dizer que, assim, isso é como se fosse um filhotinho, do que a gente pegou do nada e começamos... Imagina, os dinossauros velhinhos aqui com essa tecnologia toda, os meninos falavam com a gente do IPT e a gente tinha que ficar procurando no Google o que eles estavam falando porque a gente não conseguia nem sequer entender a linguagem deles. Isso é muito verdade. Então, assim, a gente está aprendendo. Então, tem problema, vai ter problema pra caramba porque ela está sendo inteirinha. A gente está... É o trilho com o trem andando. A gente vai montando, aí a gente fala, isso está dando problema. Aí vai para os meninos do IPT, eles vão lá, mexem na plataforma, tentam melhorar. Olha, tal coisa não está funcionando legal. Que nem a gente viu, a página é linda, mas ela é estática, fica só aquelas três. Nós já vamos, assim que tiver um tempinho, vamos mudar, vamos deixar isso só na metade da tela, vamos deixar uma parte mais dinâmica com notícia. Então, aí eles vão ter que mexer em tudo de novo. Então, a gente está trabalhando e acho que isso é que é legal, que a gente da saúde construa isso como uma coisa nossa. É dar saúde mental do Estado em todas as suas faças, em todas as suas vertentes. É para a gente divulgar o trabalho, acessar tanto a população com conteúdos que façam sentido para a população e qualificar e trazer a rede também para mostrar os trabalhos de qualidade que a gente faz e que muitas vezes a gente não tem um espaço de fato para divulgar e valorizar esse SUS que a gente tem aí que produz muito, produz bem e pouco valorizado. É isso. Bom dia, quase boa tarde. Eu estou aqui no chat. Eu tenho que ligar o seu. Liguei. Eu estou aqui no chat. Então, assim, não... Então, eu vou... Me ligamos. Oi. Então, obrigado, Rosângela, Né, Soraya, a Naira, a Andréa. Nosso... Quem está participando, pode abrir as câmeras agora. Tem alguma pergunta? A maioria foi perguntando ali pelo chat, mas tem alguma colocação? Alguém que gostaria de fazer uma fala? Sociedade Civil, Governo de Serviços? E a Iá, 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 Iá. E a Cristina, é isso? Tem vários cursos sobre um trabalho que está desenvolvido na Zona Leste. Então, se ela quiser... E a Cristina de Oxum, benção-me, mãe da Renaf, que é a rede nacional de religiões afro-brasileira em saúde, que tem... atua no Brasil inteiro. é que São Paulo é coordenado pela Iá Cristina de Oxum. Você quer falar, minha irmã? Olá, benção a todas e a todos. É, que bom. Eu estava aqui e eu tinha perdido... Eu vi a chamada até no e-mail, eu tinha perdido. Eu estou sem a rede hoje na internet, só no telefone. Daí, quando veio pelo telefone, eu falei, ai, que bom. porque eu lembro muito, sou um pouco saudosista nesse momento de pandemia, dentro da questão da saúde mental. Então, dentro do nosso movimento mesmo, de chegar no CRT, pedir informação para o nosso povo, porque chegava nas nossas casas naquele momento alguns casos que a gente não sabia lidar de HIV. E isso foi em 2003, junto com o pai Celso do Chagramp. E foi lindo todo esse trabalho construído e ver essa maravilha de poder socializar todo esse trabalho nesse momento que a gente junta forças para falar dessa questão da saúde mental e que envolve toda a população, mas ainda envolve a nossa população de comunidades aqui. E foi aí que eu comecei o aprendizado e continuo até hoje. Osangela fala, né, de aprendizado, é isso mesmo. A gente vai se colocando, né, e vendo essa potência toda que a gente tem de aprendizado. Agora, as comunidades tradicionais de terreiro, ainda nós estamos nesse momento, né, de pandemia, com essas questões primárias, existenciais mesmo, porque ela fala de uma saúde, né, que envolve o que tem de comer e às vezes ela não quer tomar medicação. A gente viu isso, né, nessa pandemia com os projetos que a gente tem aqui de HIV, onde ela fala assim, não vou tomar mais a medicação, eu não consigo, como é que eu vou tomar medicação, eu não tenho que comer, não tenho que dar de comer o meu filho, e vem aquele turbilhão de pensamento e a gente para tudo, como eu vi aqui nessas, nessas explanações, que a gente consegue potencializar a vida ainda. A isso tudo eu agradeço e vamos juntos, sim, nessa corrente de aprendizados, de fortalecimentos, para que a gente continue podendo trazer a dignidade da vida. então, eu estou muito grata por poder participar e peguei algumas ideias que ainda a gente não tinha, né, de pensamento, como dentro que a Soraya falou também, dessa importância de enfatizar mesmo, que tem outros veios, outros meios que a gente possa construir essa saúde especializada. Agradeço muito pela oportunidade, estamos aqui no projeto Albiri, que é esse projeto aqui de educação popular e saúde, e a gente tem algumas acolhidas, né, a gente vai falar sempre de partilhantes, também fica à disposição, partilhantes, nossa, né, por que partilhantes? Porque as partilham esse momento com a gente, a gente tirou o contexto da paciente também dessa rede e o SUS, que também tem que estar envolvido sempre, a gente, em todas as nossas causas, é a partir da rede mesmo. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns pelo trabalho a toda a equipe aí. Obrigada, Maria, já é uma parceria eterna, tá bonita, hein, minha linda? Ah, tá aqui. Bom, mais alguém? Emy quer falar, Emy? Alguém mais? Eu, eu, Maria Clara, Cintia. Oi, Cintia! Tudo bem, só peguei uma parte da apresentação porque eu tava em outra atividade, mas, assim, super curti, peguei a fala da Soraya, da Rosângela, e eu não sei se alguém falou, mas eu quero falar sobre isso, se alguém falou, ok, beleza, que, assim, a gente teve um momento, né, da pandemia onde as pessoas queriam mais ficar longe do serviço. Por outro lado, a gente teve uma galera que estava em abandono de tratamento e que, no momento da pandemia, se sentiram muito mais vulneráveis e procuraram o serviço pra retomar o tratamento. E isso, pra gente, foi, assim, um medidor de que o quanto que a gente tem que estar disponível, né, pra população quando eles nos procuram pra retornar o tratamento. Em meio à pandemia, no momento em que as agendas estavam fechadas, porém, não estávamos fechados, o serviço não estava fechado, mas as agendas fechadas e as pessoas estavam muito preocupadas com a sua condição de saúde pela falta do tratamento e buscaram muito o CRT nesse momento. Então, eu acho que, assim, teve um outro lado da pandemia que foi o lado de aproximar aqueles que estavam distanciados, que estavam sem o tratamento e que nos buscaram, né? Então, acho que foi uma coisa interessante, né? E uma coisa boa também, eu acho que durante esse momento de tantas perdas, de tantas dificuldades e eu acho que esse também é um tema para a gente falar futuramente, eu adorei o fato da gente poder estar aqui conversando sobre essas questões, uma pena não ter conseguido assistir desde o início, mas, assim, eu quero muito participar dessa rede de discussão, acho que a gente tem que ampliar, sim, eu tenho muita coisa que eu quero contar para vocês que eu vivi também durante a pandemia com os jovens vivendo com HIV e toda angústia, porém, também toda a vontade de estar bem, de ficar bem neste momento, parabéns pela iniciativa, parabéns a todas as pessoas que apresentaram aí e quero dizer que eu também estou super envolvida e engajada aí nessa discussão, é isso, gente, parabéns. Legal, Cíntia, super importante você ter trazido essa questão. Vanessa, Vanessa, você queria falar também? Vanessa Sodré? Sim, muito obrigada pela oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência, eu sou psicóloga do Instituto Vida Nova, aqui da Zona Leste de São Paulo, junto com a América, o Jorge, e foi muito bom estar com vocês, porque eu me senti representada nas falas de vocês, porque tudo que vocês falaram nós estamos vivenciando na pele, é fato, né, essa questão do distanciamento, dos atendimentos remotos, a princípio no Instituto Vida Nova, nós ficamos de março até agosto, fazendo todos os atendimentos remotos, tanto na área da psicologia, área de fisioterapia, por mais que é um pouquinho mais difícil, mas aconteceu também, o educador físico, todo o acolhimento foram realizados de forma remota, e em agosto nós retornamos às atividades presenciais, mas mesmo assim a gente continuou de forma híbrida, então algumas atividades ainda acontecem de forma remota, até mesmo por conta dos usuários que não se sentem seguros de estar nos serviços, mas tudo que foi falado perfeito, é exatamente isso que a gente está vivenciando, então veio só agregar, mas e de certa forma a gente se sente muito sozinha em alguns momentos, e eu vi que eu não estou sozinha nesse barco, estamos todos juntos e vivendo as mesmas experiências, muito obrigado e parabéns a todos pela iniciativa e por essa partilha que é de suma importância para todos nós profissionais, muito obrigada. Bom, dizer que a gente ficou muito feliz com essa manhã positiva, e lembrar novamente, essa demanda ela surgiu de uma reunião com as ONGs, com o Fórum de ONGs AIDS, com a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com a HIV AIDS, acho que a gente deu conta de fazer vários apontamentos e questões importantes. A gente aqui também, eu acho que a gente pode, com a nossa estrutura, também ter uma articulação maior com o serviço, então a gente vai, depois dessa manhã a gente vai estar com o e-mail, o e-mail oficial da saúde mental para que os profissionais da rede, dos nossos serviços, possam também conversar com os profissionais daqui, possam conversar com a Soraya, possam conversar com a Nália, possam conversar com o André e com todos os nossos profissionais. Então, o CRT da Estética também tem essa missão e esse perfil. E ao mesmo tempo, participar ativamente da plataforma junto com a Rosângela, porque eu acho que são os dois canais que a gente pode ter. A gente pode ter uma discussão também específica com um e-mail específico nosso que a gente possa divulgar, a gente vai divulgar para vocês, a gente conversou com a equipe aqui, com a Renata, com a Rosa, com o Jean, com o nosso pessoal que estava aqui junto e a gente vai definir o e-mail para um canal de comunicação. A gente também vai disponibilizar as apresentações para todos e a gente também vai ter a gravação colocada no nosso site. Jean, nosso companheiro aqui, muito bom, acho que a gente deu conta da missão que nos foi colocada e vamos nos encontrar novamente, como a Cíntia colocou, para falar de saúde mental e para falar do acolhimento às pessoas vivendo com HIV AIDS. A gente está muito feliz com essa manhã, pessoal. Muito bom, obrigada a todos. É isso, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todas, todos e todos por estarmos juntos. Todos nós somos importantes para a manutenção para essa... Todos nós somos muito importantes para a manutenção dessa resposta. A resposta brasileira, a resposta do Estado de São Paulo passa pela mão de todos e todas e todos que estão aqui. serviços, programas municipais, as ONGs, os movimentos sociais, todos, todos, todos e todas e todos que estão aqui. As áreas técnicas da Secretaria com a Saúde Mental representando a Rosane, todos nós fazemos a resposta. Todos nós colaboramos, todos nós somos aqueles que escrevemos. E esse momento a gente está discutindo uma parte que é muito importante, que é a saúde mental. É algo que precisa. e vamos continuar. Muito obrigado para essa manhã. Todos nos sigamos em paz. Beijo na bochecha de todos e todas. Tá bom, meu povo? Beijo, linda. Tchau. 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 Tchau.